Olá, meu nome é Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Nesse vídeo eu vou tornear uma peça dessa aqui, do início ao fim, para você ver como que a gente faz isso aqui. Você observa que eu já tenho três peças prontas e vou terminar de fazer a outra, que é exatamente essa daqui que está quadrada ainda, então eu vou começar a tornear essa peça, ok? Vamos então começar? Vamos começar? Primeiramente verificar se está tudo de acordo para começar a fazer o trabalho e mão na massa. E aí 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 Bom pessoal, você viu que eu já comecei a fazer a parte do redondamento da madeira aqui, já está baulado aqui esses cantos, agora eu vou redondar o meio e em seguida a gente se fala. Bom, peça arredondada, peça boleada. Antes de eu dar sequência aqui, eu queria fazer um convite especial a você que gosta de marcenaria. Se você quer realmente aprender marcenaria, então faça um curso de marcenaria comigo. Eu produzi um curso de marcenaria feito sobre medida para você. Para você saber mais a respeito do meu curso, é muito simples, muito fácil. Basta ir na descrição desse vídeo que está aqui embaixo, clica no link, lá você vai ser encaminhado até o meu curso e você vai ficar sabendo tudo a respeito. Te lembro que é um curso muito bom, um curso onde eu jamais abandono o meu aluno. Eu estou sempre presente do início ao fim. Da seguinte forma, criei um grupo de WhatsApp exclusivo para os meus alunos do curso. Então o aluno tem uma dúvida, ele vai lá no grupo, me faz a pergunta e eu automaticamente tiro as dúvidas dele. Ok? Então, aprenda marcenaria comigo. Vai na descrição, clica no link, você vai até lá e você vai ficar sabendo tudo a respeito. Tá legal? Obrigado e vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, vamos lá. Compasso para fazer as marcações. Agora, eu vou usar esse gabarito, ok? Observa que é uma madeira com alguns trevos aqui para ficar todos iguais, todos do mesmo jeito. Ok? Então vamos lá, vamos usar o nosso gabarito. Vamos aproximar um pouco essa espera, está muito distante. Vamos lá, vamos lá. 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 Então a primeira parte está feita, ok? Agora a gente vai partir para a parte final, ok? Vamos lá. 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 Ok, gente. Muito obrigado a todos. Fica a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.